Então, eu acho interessante a perda sagrada, né? Ai, mandou de single hire. Vamos de single lá, né? Na verdade eu não sabia que seria tão interessante fazer. Vamos continuar. Aqui a despegada do gato aqui. A despegada do gato continua a partir daqui. Nossa, ele desceu. Aqui o gato, achei que era aquele. Vamos embora. Porque esse gato foi longe, viu? Antes da despegada, o gato deve cair com medo. Nossa, ele foi longe aos gatos. Rapaz, vou até tirar uma foto com esses gatos. Vou até tirar umas fotos com esse gato, rapaz. Vamos lá, para. Cadê ele? Nossa, a água teve que ficar. Deixa eu pegar isso aqui. Vamos ver ali na frente. Olha o gato ali, é esse? Santuário, não. A gente vai ter que entrar aqui. Pô, aqui é a casa dos gatos. A gente já botou com mais de cinco. Vou aproveitar e pegar o TP. Nossa, é bonita a região aqui, velho. Meu amigo, é a casa dos gatos, literalmente. Olha o gato lá, o Lorne. A missão da Catherine. Ah, finalmente visitantes humanos. Aquele gato está falando. Oh, vê algo assim que te assusta tanto. Paimon apenas nunca viu um animal falante antes. Que grosseria da sua parte. Você também não é um animal que fala? Teoricamente, assim, né? Paimon não é um animal. Ei, ei, calma. Na verdade, já conhecemos muitos animais falantes, não é mesmo? Conhecemos um dragão falante, sim. Não conhecemos uma cobra falante? Foi um dragão. Ah, dragões contam como os animais. Paimon não acha que eles pertencem a uma classe superior a isso. Mas, bem, o Davelin realmente fala. Seja lá qual for o caso, esta é a primeira vez que a Paimon conhece um gato falante. Tanta tagaralice, né? Eu não sou um gato falante. Este é o santuário Assazi, né? Ou é Assazi? É Assazi, né? Eu sou sacerdotisa chefe provisória. Cadê o dono daí mesmo? Outros felinos me tratam como sua senhoria a sacerdotisa chefe provisória. Mas como nosso destino estão entrelaçados, vocês podem prescindir de tal formalidade. Os outros gatos também falam. Mas é claro, você apenas não os entende. Mas vocês não são bestas, certamente considerando que saibam seguir as minhas instruções. As minhas instruções. Algo muito chato seria se você fosse tão monótono, né? Monótono. Monótono, né? Quanto aqueles outros dois humanos, coletando e raspando rochas com aquelas. rochas, você quer dizer a pedra sagrada? Sim, a missão da pedra sagrada. Eu não sei o nome. É uma pilha de pedras com uma corda amarrada sobre ela, não? Então foi você que pediu aqueles gatos que... Então aqueles gatos de fora foram obras sujas. É... Eu de fato chamei alguns felinos para brincar lá. Considere isto um teste ao intelecto, né? Seu intelecto. É... A Ibiki. É assim que fala? Ibiki. É, Ibiki. Retirou o seio daquelas rochas há muito tempo atrás. Tem muito a ver com aquelas... Hmm... Aquelas porcarias rochas, né? Que dão formigamento e arrepiam os pelos. São coisas mais... Rochas chocantes. Você quer dizer elétrico, né? Sim. Bem, Electro. É estar realmente correndo, né? De um modo muito intenso aqui na ilha. Seirai. É Seirai que fala? Pô, desculpa os nomes da região, das pessoas. Tô falando errado, tá? Isso é certo. Eu posso instruí-lo, né? Sobre a maneira de operar essas rochas. Mas em troca, você quer nossa ajuda. Sempre quer, né? Ah, aí está novamente sua compreensão incrível. Meus olhos não te julgaram mal, mano. A sacerdotisa chefe provisória do santuário Asazi, né? Eu posso ser. Mas há algumas tarefas nas quais as minhas patas não têm habilidades. Por exemplo, o santuário sofre de uma escassez de senso, né? Se Ibiki, né? O visse num estado tão lamentável, certamente ficaria de luto. Muito eu pensei antes de perceber que se a caixa de oferendas do santuário fosse consertada, as pessoas viriam para depositar a mora, reavivando assim o santuário. Não é assim tão simples. A mora é enfiada na caixa de oferenda, quando ainda está inteira. Muitas pessoas vinham para enfiar mais mora dentro dela, tornando assim o santuário mais ocupado. Quando a caixa foi danificada, ninguém veio para colocar mora e assim o santuário ficou em silêncio. Assim, é lógico que caso esta caixa seja reparada, as pessoas voltarão a oferecer mora e o santuário será reavitalizado. Não é assim? É difícil ocupar esse raciocínio, mas ao mesmo tempo algo não se encaixa. Seja qual for o caso, eu lembro que as pessoas sempre vieram para manter a caixa de oferendas. A razão pela qual o santuário permaneceu em um lugar movimentado e o essenso dentro dele sempre queimando. O humano encarregado desses reparos vivia ali na aldeia, mas não vinha há muito tempo. De fato, depois daquela enorme, enorme tempestade, Ibiki, Domeki e os outros também nunca mais voltaram. Não sei se estou falando Ibiki certo, ou é Rive ou é Rive. Não sei, mas... E Domeki? Domeki. Seja qual for o caso, eu agora compreendo plenamente que desde que a caixa de oferendas seja reparada, o santuário pode ser restaurado e a sua antiga glória. Sendo assim, você deverá me ajudar a consertar a caixa e eu lhe ensinarei o procedimento para selar essas pedras. Você realmente sabe como lidar com essas pedras sagradas? Ah, naturalmente. Muitas vezes eu vi a Ibiki selá-las e também tirar os selos. Não deve haver problema algum. Bem, eu sou bem habilidoso com reparos. Mas se quisermos consertar a caixa, vamos precisar de muitos materiais. Sabe? Como tábuas. Tábuas de madeira, pregos, cordas. Temos esse tipo de coisas aqui no santuário. Eu tenho mantido esse santuário muito bem. Não existe aqui nenhum desses detritos, né? Mas essas são exatamente as coisas que vamos precisar. Então podemos encontrar esses... Onde, né? Então onde podemos encontrar esses materiais? Eu apenas sou um gato. Onde se pode obter o conhecimento de tais coisas? Onde vivem pessoas encarregadas da manutuição? Isso mesmo. A pessoa encarregada da manutuição deve ter mantido alguns suprimentos de sobra. Podemos lhe dar uma olhada. Hum... Esse é um bom ponto que você faz. Ele falou em mim, não sei o que eu ia dizer. Esse é um bom ponto que você faz. Traga seu mapa. Eu irei marcar o local para você. Neko... É Niko ou é Neko? Hum... É... Uau! Ela realmente marcou. Hum... Então é assim que você faz marcas. Umas garras, né? Suas garras são flexíveis que você tem. Tá, vou falar isso aqui. Mas é claro. Aí... Eu lidei, né? A localização geral que você precisa. Está... Está deixar a... Esta deixará o reparo da caixa com você, Miao. Esta deixará... Não sei se está escrito errado ou se eu estou lendo errado. Esta deixará... Eu sou uma gata. Neko. Ah, o reparo é bem aqui. É ali. Veja a situação da caixa de oferenda. Nossa! Está bem... Vai de lado. Vamos... É... Essas coisas estão bem acabadas. Parece que ninguém vem aqui para consertar. Isso que é mais fácil para fazer uma nova, né? Vamos ver aquela vila rapidamente e contratar. Onde é essa vila? Nossa! 400 metros! Beleza! Vou voar aqui. Por favor, caia certinho. Nossa! Não caí. Tem que subir mais. Pô, está bem com as cores dessa região. Por que está com a neblina? Não estava com a neblina quando eu vim para cá. Ae! Sai, Aneto. Ué, muito longe de 300 metros. Ué, aqui. É lá no UTP. Vou lá no UTP. Muito longe. Muito longe. Preguiça. Deixa eu beber uma água. Aqui, vamos lá. Opa! Tem uma flor aqui. Não dá água. Aqui. Não dá água. Tem que fazer o quê? Sem estúdio da tempestade. E se derroca isso de tesoura. Vai ser uma galera chata de eu matar. Não há nada para isso. Ouvimos de algumas pessoas que havia um tesouro aqui na ilha Seiraya e que a ilha em si não era tão povoada, por isso decidimos vir até aqui e ver o que podíamos encontrar, mas nós realmente não encontramos nada. Esta vila também não parece ter sido cuidada por sabe-se lá quantos anos. Esqueça o tesouro, foi difícil encontrar uma tábua de madeira que não estivesse quebrada por aqui. Toda a madeira está arruinada, então como encontraremos materiais de separo? Você tem um acupamento? Bem, sim, nós temos, mas o que você planeja... Esse acupamento tem pregos, tábuas de madeira e corda? Sim, ele tem. Por favor, só diga o que você quer, não precisa falar em códigos. Você não derrotou, então se você quiser moro ou tesouro é todo seu. Apenas por favor poupe nossas vidas, na verdade essas são exatamente o que eu quero. Essas coisas... Então bem, então por favor vá para o nosso acupamento e leve o que você precisar, você vai fazer. Nós temos outras coisas para fazer, por isso vamos nos despedir aqui. Vamos lá pessoal, vamos lá. Missions. Missions. Ah, tem muita coisa para explorar esse jogo aqui. Pô, não sei se o vídeo está gigante, não quero colocar vídeos grandes. Então a gente continua no próximo episódio. Sobaga psíquica. Tchau. Tchau.